Bem-vindos, Nerdinho, você é tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ovo Granalista de Esportes. Hoje eu convidei o Fodovsk, um dos melhores jogadores de COD Warzone do Brasil, pra bater um papo porque já fiz um vídeo aqui no canal falando que eu estava com dificuldade no Warzone em relação às trocações, sobretudo de curta distância. Antes de mais nada, Nerdinho, os fãs de jogos, tá gravando seus vídeos e fazendo suas lives sem ter a melhor qualidade de som e imagem? Tá dando molinho, né? Nesse mercado competitivo de hoje em dia, é fundamental que você tenha um microfone de mesa. A Fifine mandou aqui pra mim um K669B pra dar aquela testada gloriosa. Todo o som que você escutar nesse vídeo é vindo deste microfone. Microfone USB com uma alta qualidade sonora, resistência, né? Todo feito em metal e também controle de ruído. Eu recomendo esse microfone pra você que está iniciando suas atividades no mercado de criadores e streamers. Se tiver interesse em conferir os preços e condições de entrega, tá aqui na descrição o link da Fifine. Segue-me a Cal que vai dar bom pra você. Valeu! Sou um cara que gosta de jogar de sniper, eu tenho facilidade de bater de frente com pessoas à média distância. E geralmente, quando você está à média distância, você não tá no meio do bololô, dificilmente você é surpreendido pelos flancos, dificilmente você tem que lidar com gente atrás de head glitches muito fortes ou de covers muito fortes ou em cantinho, atrás de porta, marcando escadinha, essas coisas. São dificuldades que aparecem quando você ruxa, quando você é a linha de frente, faz parte daquela galera que tá encurtando a distância. E também existe a parte da trocação sem cover, que é aqui como se eu estivesse frente a frente pro Fodovski, né? Sei lá, tô saindo de trás do container, dei de frente com o cara, ele não tem cover nem eu, e a princípio, essa trocação, ela tem ali 50% de chance de ir pra qualquer um dos lados. Correto, Fodovski? Só que aí os jogadores bons, eles usam artifícios pra melhorar essa margem, pra fazer ficar um 60-40, um 70-30. Então, o Fodovski tá aqui com a gente, ele ia falar um pouco sobre a movimentação de um X1, ele tava com... Na verdade, o Fofó, ele tem preferido strafar, né? Mostra um pouco pra gente. O strafe é mais assim, indo pra um lado, pro outro e... Ah, sim, mas abaixando também. E agachando, entendeu? Entendi. Fica bem difícil de acompanhar, porque se ele quiser acertar um headshot, fica bem complicado, depois a cabeça vai pra cima. Entendi. Pra baixo, pro lado. Você tinha falado também do jumpshot, que é basicamente você trocar pulando, né? Porém, nesse jogo, você praticamente só dá um pulo alto e os pulos subsequentes, eles são mais baixos, né? Você fica meio que travadinho, assim. Porém, quando você dá esse pulo alto, tanto a sua mira sobe e você tem uma chance maior de atingir a cabeça do adversário. Sobretudo com sua mira puxada, né? Você pode ver que se você pular com um tiro livre, seu tiro livre abre. Não é o recomendado. Você puxa a mira e aí você pula. E o dropshot. Dropshot que te deixa mais travado na... Que, tipo, quando tu dá o dropshot, tu não consegue fazer basicamente mais nada. E... É um all-in. É, ali onde você só tem... É, ali é tudo ou nada, realmente. Você dá o dropshot pra realmente tentar ganhar gunfights. Porque realmente eu não tenho o que fazer. Depois que você deitou, você vai ficar parado ali igual uma moita. Uhum. E torcer pra ele não te acertar um headshot. Mas é um bom também. Eu utilizo bastante, pra falar a verdade, também. Outra coisa interessante que eu tava falando é manter a sua mira um pouco mais erguida. Um pouco mais acima, mirada mais do que a gente chama de torso superior, que é bem aqui. Às vezes é difícil mirar na cabeça, como o Fodovski falou. Você começa a fazer o lango-lango aqui, ó. Como é que você acompanha o cara? Né? É difícil. Não tem jeito. Mas se você puxa um torso superior, que é mirar basicamente aqui, ó. No meio do peito. Aí você ainda tem o comprimento dos ombros. Né? Se você for pra baixo, você ainda acerta no peito. É um multiplicador bom de dano. E se você subir um pouco a sua mira, você dá um headshot. Então aqui seria um lugar ótimo pra você manter a sua mira, pra você ficar cravado. E eu tenho o defeito de, às vezes, mirar um pouco mais abaixo. De abrir pixel com a mira um pouco mais mirada pra baixo. Isso é uma coisa minha e eu sei que eu tenho que melhorar. Aí cada um de vocês que tá assistindo tem também os seus motivos pra identificarem os seus erros e tentarem melhorar essas questões. Uma coisa que eu tava falando com o Fodovski, eu tenho um botão aqui que é o X, né? Que deita de uma vez. Ele falou que é o all-in, mas eu tava falando com o Fodovski. Olha o quão rápido é esse aqui, Fodovski. Que você deita e aí você pula. Pula duas vezes. Tá vendo que você explode. Depois se quiser ver a live. Você explode do chão direto pro ar. São dois frames. É uma movimentação um pouco quebrada do jogo. Então, aí não fica tão all-in, sacou? Porque você vai deitar pro chão. O seu adversário provavelmente vai te seguir com a mira. E uma vez que ele está mirando pra baixo, e geralmente quando você tá deitado o cara vai arrancar sua cabeça, você dá o jump. E aí você explode pro ar. E aí você continua a trocação com um drop. mais jump shot. É uma tática interessante, tá vendo? É, essa é boa realmente. Essa daqui, eu nem tinha percebido que ele subia tão rápido assim. Tão rápido. A galera da CDL tá usando isso aí. Code League. Se você colocar pro lado, inclusive, como você tá fazendo, né? Tá vendo? Ele pula muito alto. Exatamente, você dá uma... Na nossa tela, parece que não é tão rápido assim. Mas olha o Fodópsico fazendo. Tanto que ele se movimenta, e quão rápido ele sai do chão. Tá vendo? Eu mexo rápido mesmo? Isso aqui, eles estão chamando de burpee. Burpee? É, aquele exercício do crossfit, que você faz a flexão e pula. Entendeu? Pula e faz um polichinelo. Então, burpee, ó. Fez a flexão, saiu pro ar. Beleza. Vamos dar uma trocaçãozinha aqui, pra ver... É bom que você me analisa também. Você vê como é que eu estou indo, e mostra pra galera como eu posso melhorar, como você pode melhorar se você cometer algum erro. Uma coisa legal é o som dos passos, né? Eu vou ficar calado enquanto a gente troca. Beleza. Beleza. Uma coisa que eu ia falar. O Fodovic muda de lado. Ele dá umas balinhas, e ele vai pro outro lado. Vocês viram, né? Ele nunca fica parado. Ele nunca vai dar a cara duas vezes no mesmo lugar. Correto, né? Sim, sim. É isso daí mesmo. Porque muita gente acha que você vai dar o tiro e vai perseguir pelo mesmo lado. Aí, você acaba pegando ela bem desprevenida mesmo. Inclusive, o grão já tá bom nisso aí também, já de estrepar. Andei. Andei. Aí, fui pego. Boa. E eu fiz o lango-lango ali. Sim, pois é. Eu já abri pela direita, porque aí você já não tinha mais informação nenhuma de onde eu tava. Mandou bem daqui. Então, realmente, é muito bom, assim, você trocar de posição. Se você ficar no mesmo lugar, ele vai sempre abrir, basicamente. E eu abri justamente onde você tava daquela vez, onde a gente deu as primeiras balas. Ah, eu esqueci que tem o pingzinho atrás da moita. Tem o meu nick vermelho. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Mostra demais, mostra demais. Eu tava atrás da moita. Eu pensei que ele não ia me ver. Pensei que você queria se esconder atrás da moita. No Warzone, não vê. No Warzone, você precisa pingar o player. No multiplayer, mostra. É, aí eu fiquei abaixado e não me movimentei em nada. Eu só fiquei abaixado. Ficou paradinho, realmente, ficou bem parado. Ainda até dei um jumpshotzinho, mas... Pode ver que a mira nem sobe tanto quando você dá o jumpshot. Então, por isso que eu acabo nem curtindo muito. Esse é um defeito meu. Eu abaixar e ficar parado. Isso aí eu faço tão frequente. Pra lembrar que aqui no modo atirador, eu coloquei como configuração a mesma vida do Warzone, tá, queridos? Então, se você tá vendo isso aí, é porque a gente tá com 250 de vida. A trocação, ela é bem... Uh! Ela é bem fiel em relação à troca que você tem no Warzone. Em relação ao life efetivo, né? Ali você acabou fazendo lango-lango e a sua cabeça entrou na minha mira. Nem foi muito mérito meu, não. Tem que cabecear a minha bala. Sim, realmente, ali foi mesmo. Realmente, gente... Tá, rola a pegada de surpresa. Ih, Filipe. Aí foi correr no aberto. Não é que é aberto, mas aqui eu não tenho tanto couve. É um aberto, é um aberto. É realmente um bem aberto ali. É bem aberto. Eu escolhi esse mapa justamente porque não tem tanta verticalidade. Não tem como. A gente fica mais ou menos no nível do solo sempre. Esse... Sobre do que a gente tava falando ali durante a trocação, uma coisa também é sempre a gente ter noção da onde que a gente tá andando. Que nem naquele exemplo que a gente tava de frente um com o outro, a gente simplesmente tava... Calma aí, senão... Não vou conseguir falar. Ah, nem fudendo, velho. Isso é muito rápido, cara. Nem fudendo. Eu marquei por onde eu achei que você viria fácil. Você foi pelo outro lado, velho. Quando, tipo, que nem... Como a gente tava falando, quando a gente fica de frente realmente é 50-50. Pois não tem cover pra nenhum dos lados. Assim, um negócio muito importante é o quê? Você sempre saber por onde você vai andar. Se você sabe por onde você vai andar, se você sabe onde tem os covers, fica muito fácil realmente você trompar de frente com o cara e pensar simplesmente voltar, fazer algum outro tipo de movimento pra tomar esse cover e ganhar uma... uma porcentagem na trocação do adversário, sabe? Então isso é bem importante. Sempre quando você for avançar, aí, ó, que nem você tá atrás da pedra, aí, ó, você tá completamente... Um cover, ó. Você fica se mandando pra lá e pra cá e eu não sei pra onde você vai. Então isso cabe a mim o quê? É... Pode ver que eu fingi que eu fui pra lá, voltei pra cá, fiquei subindo e descendo. Então isso atrapalha o adversário. E muito. Eu tava tentando usar até muito forçadamente ali o dropshot. Eu não usei até o momento. Como eu falei pra você, eu sou mais do... Do jump. Eu usei uma, aí eu acabei morrendo. Mesma coisa. E é aquele lance? Aham, tem que surpreender, velho. É aquele lance assim, sempre conhecer o mapa, saber onde que o seu adversário tá e sempre tomar pontos em que vai te dar vantagem. Você vai surpreender o adversário. Você não ia esperar que eu ia subir por ali. Outra coisa. Eu tenho te identificado, eu vejo onde você tá, e em algumas vezes, aliás, repetidamente, eu dou uma rajada de longe. Eu tô ansioso pra abrir o fogo, né? E aí você acaba sabendo de onde eu venho, né? Eu não sou tão letal. Filho da mãe. Eu não sou... Eu não consigo te rasgar de longe. Acabo te dando as balitas. A gente tem regeneração nesse modo, mas a regeneração tá com um tempo maior. Cara, 250 de vida. E... É... E ele consegue se movimentar sabendo de onde eu tô atirando. Eu me entrego. E esse tipo de treino é um treino que eu acho que todo mundo deveria fazer, velho. Né? Eu vou... No decorrer da semana chamar outras pessoas pra treinar comigo na live. Nós estamos em live. Se você não acompanha as lives do Ogro, twitch.tv barra Jogue Como Ogro. O Fodobes, que faz lives na Twitch também, no canal Fodobes, que I, né? Com dois I's. Três I's, né? Três I's na Twitch. Então é isso. E... E eu espero que... Que essa noção de jogo que a gente teve aqui, um pouco da... Do bate-papo possa ajudar a vocês que têm a mesma... A mesma dificuldade. E também possibilitar com que vocês treinem. Né? Usando esse modo. É o modo atirador no multiplayer. Você seleciona o mapa que você quiser. Se for um mapa plano, é mais legal. Porque... É mais complicado você lidar com diferença de altitude, né? Um high ground, um low ground, né? Um negativo. E chama um brother, põe 250 de vida, tira o tempo e simplesmente ruxa um no outro e tenta, né? Fazer essa... Essa movimentação, manter essa dinâmica. Porque tem muita gente que realmente acha que apenas mira, né? Ah, se eu tiver a mira perfeita, eu vou... Ser o melhor. Não. Na verdade, não. Se você tiver uma mira, já é um bom avanço, mas... Tem a movimentação ensaboada, né? No COD... Exatamente. Muito no COD, você faz através da movimentação. Se você pode até não ter uma mira tão boa, mas se tiver um movimentamento, né? Que é o que eu falo. Se tiver um movimentamento assim um pouco melhor, cara, se surpreende seus adversários e... Porque você ganha gunfights que você não ganharia se você só tivesse realmente uma mira. Então, a movimentação é muito importante dentro do Warzone. A tomada de decisão rápida, né? E outra, no Warzone, a gente cansou de ver profissionais matando três do squad, quatro de squad, né? Você batendo de frente o famoso um contra muitos, né? E... Dependendo de como você pega o adversário, você consegue destrinchar uma luta um contra três em três 1x1. Você briga com o primeiro, derruba, passa a placa ou recua um pouco, briga com o segundo, derruba, e aí vai. Então, se você fica bom nesse 1x1, você automaticamente consegue também fazer um x muitos, né? Então, esse é um exemplo pra vocês. Nem eu joguei tudo que eu posso, nem o Fodovski jogou tudo que ele pode, porque ele é um monstro porque a gente tá falando no meio da play e tentando explicar pra vocês. Mas eu espero que tenha ajudado vocês, beleza? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Um beijo do ogro, até a próxima. Até a próxima.